Qual o motivo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Após a União Soviética ser dissolvida, a Ucrânia tornou-se independente em 1991 e quis ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Essa organização é formada atualmente por 30 países e tem como objetivo garantir a segurança dos países-membros. A Rússia foi perdendo a cada dia o domínio na região, enquanto a OTAN ganhava mais força. No ano de 2008, as autoridades da OTAN manifestaram o desejo da entrada da Ucrânia na organização, mas Vladimir Putin considerou uma ameaça existencial à Rússia. Desde então, o presidente russo passou a afirmar que a Ucrânia faz parte da Rússia. Uma parte das pessoas que moram no leste da Ucrânia, região mais próxima à Rússia, concorda com o pensamento. Os moradores do oeste do país, mais próximos à Europa Central, desejam separação total. Uai, seu app de vídeos curtos.